Ameaçou, levou, buscou a tabelinha, com o Marquinhos Gabriel, bola volta pro Marquinhos Gabriel, linha de fundo, levantou, segura, trabe, Cazin! GOOOOOOOL do Corinthians! O primeiro de Cazin, com a camisa do Corinthians! Na estreia, jogada do Marquinhos Gabriel, levantou, tava lá, centroavante, pra mandar de cabeça, pro fundo do gol!